Este clima de incerteza é algo que já vem de trás. Portanto, a própria pandemia gerou aqui alguma disrupção, sobretudo a nível das cadeias de abastecimento, não é? E, como sabem, ainda continuamos a ter dificuldades de contentores chegarem em determinados sítios, etc., e se mantém-se. Está mais regularizado, mas ainda continuamos em alguns pontos do mundo a ter algumas dificuldades. Depois, há coisa de nove meses, seis meses, começou o problema com os preços da energia. E agora, mais recentemente, aí sim, mais indexada a guerra, os temas das matérias-primas, sobretudo agroalimentares. Essa incerteza, sim, as empresas já destacam isso há vários meses e, sobretudo, quando os preços de energia começaram a ter movimentações de dois dígitos, começaram a assustar-se muito e é absolutamente natural. Não nos esqueçamos que, em alguns setores, a energia representa um fator muito, muito relevante do custo total de produção. Ora bem, esses setores têm, de facto, de gerir a sua produção de uma perspectiva de muito mais curto prazo do que faziam antes, porque o mercado, de facto, aí não ajuda. Portanto, essa é uma preocupação que a nós nos preocupa. Agora, também é preciso pôr isto numa perspectiva para todos e essa é um bocadinho a mensagem que eu passo e que recebo também das empresas, que é, este é um problema transversal para todas as empresas na Europa. Estamos todos no mesmo barco e, portanto, enquanto o problema não for assimétrico, isto é, enquanto o problema for simétrico para todos, os ganhos de competitividade que as empresas portuguesas já tinham, vão-se manter e isso tem-se visto nas exportações deste primeiro trimestre, depois com variações talvez maiores, porquê? Porque estamos a ter variações maiores de preço do que estávamos a ter antes. Portanto, não são só variações de quantidade. Mas, quer queremos, quer não, este clima de incerteza é um clima de maior preocupação do que era, claramente, há um ano. Tchau! Tchau! Obrigado.